Vou ir ao castigo, pego toda a hora E a minha consciência me faz ver Queridinha, vai! Eu vou amor, eu vou amor Eu vou amor, eu vou amor Vou lá buscar viver assim Eu vou amor, eu vou amor Eu vou levantar pra mim Eu vou amor, eu vou amor 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 De todas as loucuras que eu fiz na minha vida maior Foi deixar Perdoa Perdoa